Meu Deus! Vamos! Ai meu Deus! Grava, grava, grava! Eu não vou gravar! Eu não vou gravar! A minha mãe tá ali ó! Não desce, não desce! Não, vocês vossos viram melhor comigo! Mano, vocês vossos viram melhor comigo! Não, não, não mano! Ô, não desce cara, não desce! Ô seus bosta, vocês vão me deixar aqui! Seus bosta! Para! 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 Cadê meu Fusca? Cadê meu Fusca? Eu peguei! Mãe, posso fazer um trato? Não vou descer! Então baixa! Vai descer daí ou não vai? Cadê o Fusca? Desce daí! Você vai me levar lá onde você levou meu Fusca? Mãe, é o seguinte... Você me deu o Fusca! Então baixa aí! Abaixa aí! Abaixa esse negócio aí mãe! Eu quero meu Fusca! Mãe, abaixa por favor! Eu quero meu Fusca! Olha aqui! Eu peguei o Fusca para arrumar mãe! Não! Para arrumar! Não quero saber! Só que assim, eu não tenho oficina por aqui! Não quero saber! Eu preciso levar ele lá para o Balneário! Você vai levar ele onde você deixou ele? Mas a senhora vai deixar o Fusca parado ali? Não, vou deixar! Vai estragar? Você me deu, agora é meu! Mas eu quero arrumar para a senhora! Não, mas você vai arrumar onde? Em Balneário! Então você não me traz de volta! Traga! Não! Não! Pode deixar ele do jeito que está ali! Confia mais! Saca, confia em mim! Confia em mim! Não confio! Não confio mais em você! Vem! Me leva lá onde você levou! Vamos! Tá bom! Vamos! Só que assim ó! Vamos de mini moto! Porque não chega de carro! Meu carro está se falhando! Está sem gasolina! Não está não! Está sim! Eu acabei de vir com o carro de lá do mato! Ele está se falhando! Dá nada! Dá nada! Vamos! Eu levei puxado daí! Mas eu vou aonde? Me diz aonde! Aquele lugar! Ali eu ando! Vamos pegar as mini motos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Não! Vamos lá! Vamos! Eita! Agora sim hein! Mas faz o seguinte! Larga essa arma aí! Não! Não vou largar! Larga isso aí! Não! Não vou largar! Enquanto você não me levar! Como é que tu vai andar da moto com isso aí? Eu dou jeito! Eu me viro! Você vai me levar lá! Onde é que eu vou? Você deixou meu fusca! Vou levar assim mãe! Então vai levar! Então vou levar esse pingar também! E aquele cachorro não vai junto mãe! Deixa que vá também! Deixa que vá também! Ele morde eu! Ele é meu amigo! Meu companheiro! Está bem firme esse capacete? Qual moto a senhora escolhe? Laranja! Por que laranja? É! Porque... Sei lá! Mas é aquela que eu quero! Então vai lá! Senta na moto! Sabe dirigir? Vai isso aí! Eu vou aprender pela primeira vez! Então vai lá! Vou levar essa aqui! Meu Deus do céu! Só para se incomodar! Tá mãe! Cuida com isso aí nas costas! Não vai disparar isso aí! Não! Pelo amor deus! Isso aí vai trepidar! Vai estourar em mim esse negocinho! Não vai estourar! Mas o que eu vou levar? Eu vou levar! É? Mais fora! Vamos lá! Vamos acelerar mãe! Vamos acelerar! Vamos acelerar! Vamos lá família! Ensinei minha mãe a andar ali! Começar ela vai saber! Força mãe! Força mãe! Dá uma aceleradinha um pouquinho! Vai! Força! É! Vou ter que funcionar para ela aqui! Bom! Não deixa apagar! É! Para baixo! Não deixa apagar! Vai! Já apagou! Mãe! Vem com essa aqui! Oh minha maltinha! Agora vai para o pau! Vai com essa aqui! Isso aqui tem lenta! Isso aqui não está sem lenta! Cuida com esse negócio aí na minha cara! Isso aqui não tem lenta! Não vai saber andar! Vamos lá família! Vai mãe! Vai mãe! Bote primeiro e segunda! Tchau! Obrigado! Cuida na descida! Vai ó! Pode acelerar sem medo! Na descida não! Nossa galera! Vai ser um tédio fazer trilha com minha mãe! Porque ela não anda né mano! Então tem que ir devagarzinho! Tá! Pega manhã! Aí você vai sentar a mão! Bota uma segundinha e senta a mão! Meu Deus! Você está doido! Eu vou empinar com ela! Devagar! Boa! Prendendinho e vai embora! Bote uma segundinha para ela acelerar agora! Uma para baixo só! Boa! Vai acelera! Vambora! Vambora! Firme forte com essa bocuda aí! Vamos lá família! Vamos fazer trilha com a minha mãe então! Vou mostrar para ela onde está o Fusca lá! E eu vou tentar galera! Convencer ela a me... A me dar aquele Fusca ali cara! Porque... Está parado! E carro velho! Você sabe como é que é! E para mim tem muito conteúdo! Acelere mulher! Muito conteúdo assim família! Hum! Nossa! Hum! Não tomei água o dia todo hoje! Tô mal! É... Eu quero deixar aquele Fusca ali conversível! Tá ligado família? Acelere mãe! Assim não tem graça! Vambora! Acelere assim ó! Ó! Para valer! Bote para derreter isso aí! Não vai cair! É pequenininha! Meu Deus! Bote para derreter mulher! Pode botar para derreter! Não vai cair não! Ah! Vou ter que ir assim mesmo família! Mas ali a gente vai pegar uns obstáculos! Então vai ser... Vai ser da hora! Ah Jonathan! Não sei o que não sei o que lá! Eu também! Não sei o que não sei o que lá! Não tô nem aí! Eu só quero arrumar o Fuscão para mim! Tá ligado? E assim que eu terminar a casinha da velhinha ali! Aí eu vou dar um carrinho para ela! Tá família? Vou fazer um... Vou dar um carrinho! Meu Deus do céu! Cê tá doido! O Mirdo! Vai mãe! Vai! Pode continuar! Eu já te alcanço! Bora Romildo! Cê joguei irmão? Vamos! Só vou fazer uma trilha com a mãe e já volto! O chevetão tá lá! Se quiser pegar ele ó! Então fechou! Vou alcançar ela ali! Chegou o Romildo e tava indo ali em casa! Seria meu irmão família! Ah! Que tava falando! Meu! Tem um caminhão ali cara! Vai mãe! Ixi! O caminhão vai pra lá! Cuida mãe! Só espingardona aqui! Duvido quem olha torto! Vamos seguir esse caminhão! Pera aí mãe! Esse caminhão pode dar pau e voltar pra trás! Meu Deus! Pra cima! Meu Deus! Vamos! Ai meu Deus! Então digo eu! Cuida mãe! Vai pra onde que isso aí? Vai pra onde que isso aí? Vamos pra cima lá! Vamos! Tamo chegando família! Escondi um fusca ali no meio do mato! Vamos! Vamos! Aonde ela quase capotou ontem! Acelere isso aí mãe! Mãe tá com medinho ainda! Imagina a minha avó galera! Pilotar as mini motos! Nossa! Eu ia zerar a minha vida! Sério mesmo! Acelere! Aí eu vou tentar convencer ela! Eu vou falar assim! Mãe! Seguinte! Te dou agora! 3 mil reais nesse fusca pra me comprar de novo! Vai pra lá! Eu levei pra lá mãe! Fusca! Será que ela vende família? 3 mil reais na mão assim ó! Manda no pix agora! Pra ela! Não sei! Vamos tentar! Vamos torcer que ela... Vai! Vai! Acelere! Não pare! Vai mulher! Vamos ver se ela vai aceitar os 3 mil ali no fusca! Que pra mim... Meu galera! Imagina esse é o fusquinho que eu quero deixar conversível! Ó! Tem pau na trilha de barro! Acelere! Então hoje eu tô indo pra balneário! Eu gosto de ficar aqui cara! Por mim eu ficava uma semana! Só que o pessoal é tudo... Fresco! Aí a minha mãe também não deixa a gente ficar ali! Então é melhor voltar! Eu fico no máximo dois dias! Porque dois dias o cara dorme na barraca! Dorme na casinha lá! Tá tranquilo! E aí o cara também não se alimenta bem! Tá ligado? Porque a mãe faz com as comidas gordurosas! Só galinha caipira! Ela não gosta! Só muito chegado! Prefiro um franguinho! Um fritinho assim pá! Sem gordura! Fresco né! Fresco assim! Mas fazer trilha com a minha mãe é ruim cara! Porque ela não anda! Ó! Eita merda! Vai! Acelere mulher! Nossa senhora! Esqueça que essa moto não tem lento! Ai! Quase quebrei meu pé! Puta merda! Que dor velho! Ai! Ai! Machuquei meu pé feio cara! Puta! Essas grilas! Nossa senhora! Ai! Ai! Essa coisa não tem borracha mano! Descapa o pé! Ai! 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 Meu Deus! Que dor! Mas beleza! Tá passando! Ó mãe! Tamo chegando já! Desci pra baixo agora ali! Mas é isso! Vem que volte! Vamos ver galera! Vou deixar a câmera gravando! Vamos tentar negociar com ela ali! Se der negócio! Se não! Nem que volte cheque! Fechou? Vamo que vamo! Bom família! Tamo quase chegando aqui! Já é ali na frente que eu escondi um fusquinha! E agora é tudo ou nada né mano! Vou fazer uma proposta boa! Tamo chegando já mãe! Aham! Já pode parar a moto aí! Aí tá bom! Pode parar! Amuflado! Gostou da idade de moto? Gostei! Só que eu tenho que aprender ainda né! Escuta mãe! É o trem? Acho que não é a Kombis! Ah! É a Kombis! Parece ser do trem! Tá mãe! Olha lá! Olha o que eu fiz com o teu fusca! Por que que você fez isso? Pá! Mano! Eu vou falar a verdade! Eu não vou mentir! Porque chega de mentira entre nós! Chega de mentira mesmo! Pra que isso aí? Sabe por que mãe? Porque eu ia levar ele escondido a senhora! Não! Deixa aí mãe! Mãe! Esse teu carro não anda mãe! Não anda! Esse teu carro não anda! Por que não anda nada? Por que que não anda? Porque você atacou fogo no carro mãe! Por que não anda? Por que que você atacou fogo? Como que não anda? Como que não anda? Pra que você faz isso? Hã? Mãe! O que que adianta ter carro e deixar o carro lá invernizando lá? Não é invernizando! Acontece que eu uso só quando eu saio com ele! Tá! Só quando eu vou sair! E por que que ele tá... Mãe! Vem cá! O carro tá novo! Tá novo! Eu sei! Eu sei! Tá bonito! Tá bonito sim! Mas mãe! Não se pega e vem fazer isso! Não adianta ter carro novo e tá todo queimado! Olha esse aqui galera! Mas esse aí é pouca coisa! É pouca coisa! Pouca coisa! Mãe! Esse motor tá todo queimado mãe! Tá bom! Não tá queimado! Entra lá dentro desse carro! Não tá queimado! Entra lá! Entra lá mãe! Vou fazer uma proposta pra senhora! A senhora não vai recusar! Tenho certeza disso! Ó! Seguinte! O carro tá bonito família! A mãe sempre mantém ele limpinho! Ó o ventinho dele ó! Tá bonito! O ano desse carro aqui ele tá lindo mãe! A senhora me ame rosinha ainda! Na proposta eu quero... Funcione ele! A senhora falou que funciona! Funcione! Não pega mãe! Tá estragado! Ué! Pois é! Eu tô falando que ele tá estragado! Você tá mandando funcionar! Porque ele não vai pegar! Ele tá estragado! E como que você trouxe ele aqui? Estragado! Eu trouxe empurrando! Empurrando! Com o meu chevette! O chevette que a senhora falou que é velho! É! É! É uma carcaça velha! É! Que a senhora capotou ontem! O meu é novo aí ó! Ontem a senhora capotou e a senhora tava dando risada na minha carcaça velha! Capotei! É! Por que você não capota esse fusca velho? Não! Fusca não! Fusca tá novo! Bom! Não vim aqui pra brigar! Vim aqui pra conversar sério! Esse carro pra mim tem muita utilidade! O pessoal vai gostar dos meus vídeos! A minha ideia é pegar ele de volta! Se a senhora quiser! Quem disse que eu vou deixar você pegar? Ah! Então tá mãe! Deixa eu falar a minha proposta! Posso? A minha proposta é eu te oferecer agora! 3 mil reais nesse carro! Eu... Quanto você já pagou nele? Olha! Quando eu comprei eu nem lembro mais! Que? Mas foi caro! Mãe eu que te dei esse carro! Não! Você não me deu não! Agora você quer me tomar? Tem vídeo mãe! Tem vídeo! Não! Não! Eu comprei! Mãe! Eu provo! Eu tenho vídeo dando música pra senhora! Eu tenho! Não! Eu comprei! Mãe! A senhora não vai mexer louco tá? A senhora não vai mexer louco! Você é que tá me confundindo! Eu comprei o carro! Qual que foi você que me mandou? Eu comprei! Lá em balneário mesmo! A senhora nem vai pra balneário! Nem conhece! Eu fui! A senhora é do mato! É! 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 Digo eu! Não! Mas só que a proposta é negativa! Eu não vou vender! Mãe! Então vamos fazer o seguinte! Nem por três! Nem por nada! E não vou ter dado! Você me deu! Você me deu! E vai ficar pro resto da minha vida! Eu vou produzir conteúdo com ele! E! Quando eu terminar a casa da senhora! Eu vou te dar um carro novo! Ah! Pois é! Então daí eu fico com dois né! Eu fico com o Fusca e com o carro novo! Ah! Eu vou ficar louco cara! Sério mãe! A senhora não tem jeito meu! A senhora não tem jeito! Sério! Mãe! Imagina esse carro conversível mãe! Que bonitinho que ia ficar! Fica chique! Se encortar tudo ele aqui! Conversível! Você arruma ele e eu fico com ele! Mas a senhora não sabe ele dirigir! Onde a senhora foi dirigir capotou algum! Mas eu aprendo! É! Não tem jeito família! Não tem jeito! Mãe! Você sabe que... Depois eu vou te mostrar os vídeos! A senhora vai ver os comentários do pessoal! Pra ver o que a senhora... A senhora entender a situação! Que comentários vão dizer que você me deu! Mas só que você não me deu! Eu comprei! Tá bom! Se eu tenho prova eu te provo depois! É! Mas eu ouvi! Eu comprei! Paguei né! Paguei! Pra você! Eu comprei de você! Eu hein! Não! Eu comprei do outro! A Maria! Tamo junto! Galera deixa o like nesse vídeo! Mano! Quantos likes merece esse vídeo? Milhões! Milhões! Milhões de likes! Quantos? Ah! Uns... Trinta! Quarenta! Quarenta! Cinquenta! Quanto mais likes melhor é! Cinquenta likes só? Não! Mil! Mil! Não é cinquenta! Mil! Milhões pode ser! Então tá! Vocês entenderam! Comenta aí galera! A sua opinião! O que a minha mãe tem que fazer com esse fluxo! Que eu sei que vocês querem também! Que eu reforme pra ela! Que eu arrumo o motor! Só que eu já expliquei galera! O carro pegou fogo há uns dias atrás! Faz quantos dias? Faz uns três! Quatro meses por aí! Faz uns três meses que a minha mãe botou fogo no carro! Ela escapou uma mangueira! Não sei se foi erro seu! Não sei de quem foi! Quem que foi o erro mãe? Foi a Dani e o Silvio que fizeram isso! Eu nem tava junto! Não! E o carro pegou fogo! Quase! Não teve! Quase né! Não conseguiram conter o fogo! Não tinha extintor! Pagaram com água né! Com água e a sorte que tava na frente da casa ainda né! Se tivesse longe tinha queimado tudo! Tinha queimado tudo! Então eu tentei comprar! Não deu! Mas mãe! Proposta foi lançada! A senhora não aceitou! Tamo junto! Tamo junto e misturado né! Eu vou lá buscar o chevetinho pra guardar o carro da senhora na garagem! Tá bom? Tá! Família deixa o likezão no vídeo! Se inscreve no canal! Eu vou tá comprando um projetinho agora pra você ser! Mano! Vocês podem perceber galera! É! Entre Mustang e Chevette! O qual que dá mais conteúdo? O qual que traz mais alegria? Realmente os dois! É duas versões! É dois carros que não tem nada a ver um com o outro! Mas o Chevette cara! Ontem eu dei muita risada! Hoje e todo dia! O carro é zica cara! O carro é bom! Eu vou comprar mais um projeto! Porque eu quero ter um lá no sítio do Thiago! Um aqui na casa da minha mãe! No sítio! E outro em balneário! O de balneário família! Vai ser o conversível! Vai ser o carro que vai ficar em dia! Tá ligado? A gente vai poder viajar com ele conversível! Só que assim! Conversível nós vamos fazer! Eu vou comprar o carro! Nós vamos cortar! Por isso que eu queria comprar o Fusca da mãe! Eu queria cortar ele! Deixar ele rosinha! E nós andar lá por balneário de Fusquinha! E eu deixava o Chevette lá no Thiago! E eu comprava um carro velho pra deixar aqui! Na casa da mãe! Pra mim poder gravar! Então espero que vocês entendam! Não deu negócio com a mãe! Mas eu vou correr atrás desse projeto essa semana aí! Tá bom família? Tamo junto! Deixa muito like aí! Se inscreve! E tamo aí sempre! É né? Valeu! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!